Para garantir a continuidade da certificação ISO 9001, o Tribunal de Contas de Mato Grosso está passando por um processo de auditoria externa. A Corte de Contas já possui seis produtos com o selo garantido pelo Sistema de Gestão da Qualidade. E para avaliar os trabalhos realizados em 2023, a instituição recebe a visita do Auditor Externo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Hoje nós estamos iniciando a auditoria externa da ISO, temos um auditor de fora que vem aqui para transitar entre os setores que estão fazendo parte da ISO. E ele vai verificar se estamos seguindo os padrões para manter as certificações que nós já temos de alguns processos e também na área energética. O tribunal vem sempre investindo muito para que sejam mantidos esses certificados. Então hoje é o dia de alguém de fora ver e comprovar que nós estamos mesmo trabalhando nesse sentido. A expectativa para este ano é que mais processos e sistemas façam parte das certificações. No planejamento estratégico do Tribunal de Contas nós temos três sistemas para ser certificado este ano. Nós temos dois certificados e três no planejamento para ser certificado, que é o sistema de gestão das organizações educacionais, que no caso é a escola de contas, e o sistema de gestão ambiental, que também estamos estudando. O sistema de gestão das escolas, das organizações escolares, já está bem adiantado. Nós estamos já no processo para certificar ainda este ano. O TCE tem realizado diversas ações para aprimorar ainda mais a qualidade dos serviços com base nessa norma da ABNT ISO 9001. Um dos esforços para manter os selos de qualidade é a implantação de placas de energia solar. Hoje a gente tem uma usina, mudamos nosso esforço como uma melhoria no autoconsumo, então preocupando com uma energia limpa. Então foi adquirido o Placas Solaris, onde a gente tem uma usina que atende uma parte das nossas unidades consumidoras. Então a gente monitora não só a energia elétrica, como a gente monitora ela em relação à nossa produtividade, ela em relação à quantidade de pessoas, os usuários, a quantidade de pessoas que entram dentro do tribunal. Então se tornou muito mais amplo esse monitoramento. O diagnóstico da auditoria será concluído na quinta-feira. Abertura